E aí galera, bem-vindos ao canal do Ergan Brasil, feliz 2013 para todos, primeiro programa do ano, efetivamente esse é o primeiro programa do ano e trazendo algumas mudanças. Eu e o meu irmão decidimos mudar um pouquinho o formato do programa, então os episódios agora eles vão ter pelo menos dois blocos. O primeiro bloco é um bloco informativo para a gente passar algumas coisas e depois sim o bloco principal que é o conteúdo do vídeo. Então vamos aproveitar já esse primeiro bloco e passar algumas novidades que estão aí em 2013 aqui no Ergan Brasil. Primeiramente agora o Ergan Brasil vai fazer também review, comparativos, o que você puder imaginar de Airsoft. É isso daí, Airsoft agora no Ergan Brasil. Segunda novidade, nós vamos intensificar os tutoriais, principalmente o Faça Você Mesmo a Sua Night Vision, é isso mesmo, Night Vision aqui no Ergan Brasil. Uma outra grande novidade, está quase certo, não vou garantir, mas putz, 99% nós vamos ter praticamente quase todos os modelos Evanix para review. Bacana isso, hein? E por último, é uma coisa que muita gente já vem me pedindo, nós vamos começar apresentando os calendários dos clubes, das provas, das organizações, ou seja, se você é organizador, se você está planejando alguma coisa, seja de Airsoft ou de ar comprimido, campeonatos, eventos, acampamentos, encontros, não importa, mande um e-mail para mim, o link vai estar aparecendo para você agora, está no descritivo do vídeo também, cassiushorvat.com, mande que a gente vai divulgar o calendário da sua competição, do seu clube, do seu evento, tá bom? Gente, é isso daí, então, todo o programa, um bloquinho informativo no começo do programa e vamos para o nosso super review de hoje. Tudo bom, pessoal? Beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês uma daquelas pistolas que a gente ganhou, que é a Crossman 13-22. Essa daqui é uma pistola Pump, ou seja, você tem que bombar para pressurizar a câmara para poder realizar o disparo. Recomendação do fabricante são no máximo 10 bombadas e ela possui um sistema estilo ferrolo para fazer um municiamento. Você arma aqui, introduz o chumbo, fecha e destrava, se tiver acionada a trava, trava é manual dessa arma, destrava e realiza o tiro. Ela não possui trilho, ou seja, mira somente aberta. Existe um acessório que você pode adaptar para colocá-lo nela. Aqui nós vamos trabalhar com ela no sistema original, mira aberta. A alça de mira não possui ajuste, a massa de mira possui ajuste lateral e ajuste de altura. Ela não vem com coronha estendida de fábrica, mas você pode adquirir esse acessório, se quiser. Vamos fazer os testes então, chumbos JSB Exact 15.9 grams e Rossi Match ou Daisy, ambos calibre 5.5. Vamos ajudar a descer. Ótimo e Badruca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esse review na verdade não tem como objetivo mostrar se a arma é boa ou ruim, mas sim dar uma boa noção para vocês do que vocês podem esperar do desempenho dessa arma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.